Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje será um vídeo didático onde eu vou procurar trazer para vocês algumas informações complementares acerca da indústria do uísque escocês. Vou procurar fazer isso fazendo uma breve recordação de alguns comentários do vinho Xerês e também da forma como é feita a sua maturação. O vinho Xerês, como comumente é conhecido aqui no Brasil, recebe o nome de vinho de Jerez devido a sua região produtora, que basicamente é Jerez de la Fronteira, localizada no sul da Espanha que tem o seu verdadeiro terroir. E é produzido lá aproximadamente, eu acho que 10 tipos de vinhos Xerês sendo os mais conhecidos por nós, que consumimos os nossos uísque single malt, o vinho Xerês Oloroso o vinho Xerês Pedro Ximenez e o vinho Xerês Moscatel. E aqui é importante mencionar para vocês que o vinho Xerês Moscatel e o vinho Xerês Pedro Ximenez ou PX recebem o nome oriundo da uva com que é produzido é a uva Pedro Ximenez e a uva Moscatel. E são vinhos fortificados, é bastante adocicados diferente do vinho Xerês Oloroso, que é um vinho assim um tanto seco, mas é muito cobiçado os barris de carvalho temperados com vinho Xerês Oloroso, porque realmente transmite aromas e sabores nos nossos uísque single maltos muito consideráveis e que tanto nós procuramos e gostamos. Mas eu vou afirmar para vocês que tirando aí a uva Pedro Ximenez, que produz o vinho Xerês PX e a uva Moscatel, que produz o vinho Moscatel, o vinho Xerês Moscatel, basicamente todos os outros tipos de vinho Xerês são produzidos pela uva Palomino, que é uma uva branca cultivada pelas vinícolas espanholas. Esse vinho Xerês, meus amigos, ele é produzido pelas bodegas espanholas através de um sistema muito interessante, que eu já tive a oportunidade de fazer um vídeo detalhado, que é o sistema de soleira usado no envelhecimento, na maturação do vinho Xerês, onde é dispostos algumas fileiras de barris sobrepostas, em torno de 3, 4, mas pode alcançar até o número de 12 fileiras, só que o usual são menos quantidade de fileiras para ficar mais fácil trabalhar com esse sistema de envelhecimento. A fileira colocada rente ao chão recebe o nome de soleira, daí o nome sistema soleira de maturação de envelhecimento do vinho Xerês. As fileiras de barris localizadas imediatamente acima da soleira são chamadas de criadeiras. O fato é que as bodegas, praticamente quase todo ano, quase toda safra de vinho, ela retira em torno de um terço, até mesmo dois terços do volume de vinho Xerês, que já foi envelhecido, no mínimo dois anos, nas soleiras, e é feito toda uma filtragem, uma purificação deste vinho, para fazer a sua comercialização. Lembrando que toda safra, a criadeira mais alta recebe os vinhos mais novos e o volume correspondente é colocado nas criadeiras inferiores até repor o volume retirado da soleira. E aqui, meus amigos, vai um dado muito interessante. Este vinho Xerês, qualquer que seja o tipo dele, é um vinho muito característico, muito peculiar, e não é muito interessante eles receberem notas da própria madeira do Carvalho. Existem soleiras, barris usados aí nas soleiras, que tem 80 até mesmo 100 anos, e que devido a sua idade não transmite nenhuma nota de madeira para o vinho Xerês, que está ali sendo maturado. E um dado muito importante para vocês, que as bodegas espanholas utilizam o Carvalho Branco, o Carvalho Americano, Quercus Alba, para envelhecimento do vinho Xerês. Isso aí eu acho que é um dado muito interessante e que muitos também, talvez, não tenham esse conhecimento. Devido ao Carvalho Branco Americano ser mais fácil a sua trabalhabilidade, as bodegas espanholas preferem usar, sim, este Carvalho no envelhecimento do vinho Xerês. Esses barris geralmente são confeccionados com um volume de 500 litros, podendo chegar até 600 litros, e são ali maturados, envelhecidos, por um período mínimo de dois anos. Ressaltando, conforme eu mencionei, existem sistemas de soleira cujos barris já estão ali trabalhando há mais de 100 anos. E esses barris realmente não transmitem nenhum tipo de notas de madeira para o vinho Xerês. E esse é mesmo o intuito durante a maturação do vinho Xerês. Historicamente, nós podemos afirmar que esse vinho Xerês, ele, após a sua devida maturação, para fazer a comercialização, eram colocados em barris de carvalhos europeus, geralmente barris de 500 litros, barris espanhóis ou barrios europeus, de um modo geral, e eles eram transportados nesses barris de carvalhos europeus para o Reino Unido, para a sua comercialização. E aí, a indústria do uísque escocês compravam esses barris que transportavam o vinho Xerês, esses sim, barris de carvalhos europeus, para utilizarem esses barris de transporte para fazer o envelhecimento, a maturação dos nossos queridos uísques singomaltos. O fato, meus amigos, é que em 1986, a Espanha proibiu o transporte do vinho Xerês nesses barris de carvalhos europeus. Isso criou um problema relativamente muito grande para a indústria do uísque escocês, onde as destilarias tiveram que se readaptar, tendo em vista a praticamente inexistência de barris de carvalhos europeus que transportavam o vinho Xerês da Espanha para o Reino Unido, e aí as destilarias ficaram desfalcadas desses barris para fazerem o envelhecimento dos seus uísques. Paralelamente, nesse íntere, surgiu uma indústria das tanuarias na Espanha, e essas tanuarias, elas começaram a fabricar barris de carvalho para atender a grande demanda das destilarias escocesas. Então, atualmente, nós podemos afirmar aí para vocês que essas tanuarias têm condições de fornecer por encomenda às destilarias escocesas qualquer tipo de barril, qualquer madeira, qualquer volume. Então, são produzidos por essas tanuarias barris de carvalho americano, barris de carvalho europeu de um modo geral, barris de carvalho espanhóis, barris de diversos tamanhos e formatos, barris corequesques, barris de 250 litros, barris de 200 litros, barris de 500 litros. Lembrando que o volume máximo aceito pela indústria escocesa para a maturação de uísques é a capacidade volumétrica máxima de 700 litros. Então, você tem barris hoje que variam de 50 litros até 700 litros. E essas tanuarias desenvolveram processos para a fabricação desses barris por encomenda, inclusive de acordo com o nível de tosta, de queima interna desses barris e de acordo com a solicitação das destilarias escocesas, é chegando ao ponto até de escolher quais os vinhos de xerês que elas necessitam para envinar os barris de carvalho, ou seja, para fazer o tempero desses barris de carvalho. Então, esses dados eu acho de suma importância para o bom entendimento. Então, hoje, todas as destilarias escocesas fazem as suas encomendas a essas tanuarias espanholas para a produção dos seus barris com o nível de torra que eles desejam e também o tipo de vinho que eles escolhem para envinar os seus barris de carvalho. Aí esses barris são cedidos por encomenda as destilarias para fazer, aí sim, a maturação dos nossos whisks singomaltis. Então, meus amigos, fica aí para vocês mais um vídeo didático que eu acho de suma importância. Espero que vocês tenham gostado. A vida, meus amigos, é um longo caminho onde você é mestre e aluno. Algumas vezes você ensina e todos os dias você aprende. Islã Tchêvã